Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de score de crédito. Pois é, gente, esse é um assunto um tanto quanto polêmico porque é um pouco incerto essa questão de score na hora de você conseguir um cartão de crédito. Porque a gente sabe que tem cartões de crédito que aprovam com mais facilidade mesmo você tendo um score mais baixo. Porém, eu acho muito importante a gente tentar deixar o nosso score num nível bom. Então hoje eu trouxe algumas dicas pra te ajudar a aumentar o seu score e finalmente melhorar a pontuação do seu CPF, tá? Primeiramente vou explicar o que é o score pra quem não sabe porque eu sei que muitas pessoas ainda têm dúvidas com relação a isso. O score é uma pontuação que as pessoas utilizam pra analisar o seu nível de pagamentos. Por exemplo, o seu nível de inadimplência. É uma pontuação do seu CPF que, por exemplo, você consegue pesquisar ali no Serasa, Boa Vista, SPC, pra te dizer se você é uma pessoa que vai pagar as suas contas em dia ou não. Basicamente é isso. É um reflexo das suas movimentações financeiras. Então assim, quando uma instituição decide se ela vai te dar crédito ou não, ela analisa esse score pra saber como que está o seu CPF, como que está a sua questão de movimentações financeiras, tá? Tá, eu vou até falar, vou explicar pra vocês como é que é essa questão da pontuação. De 0 a 300 pontos no score, o score vai de 0 a 1.000 pontos, tá? De 0 a 300 pontos está no vermelho, então é um alto risco de inadimplência. De 300 a 600 está no laranja, é um risco médio de inadimplência. De 600 a 800 é amarelo, que é um risco intermediário de inadimplência. E 800 a 1.000 é um risco verde, que é um risco baixo de inadimplência. Pra você saber como está o seu score, você pode, por exemplo, acessar o site do Serasa, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Mas assim, ó, não pesquise o seu score todo dia, porque o score cai conforme você pesquisa também. Até porque assim, vamos supor que você solicitou milhares de cartões de crédito, todos eles vão entrar ali e o seu score vai cair. Entende? Porque daí você vai estar tentando muitos cartões de crédito e isso faz com que o seu score caia. Então assim, é importante que você não fique olhando o seu score todo santo dia, tá? Tenta assim, ah, uma vez a cada dois meses, uma vez a cada mês, uma vez a cada três meses, pra não ficar olhando direto e fazer com que o seu score caia ainda mais, tá? Então por isso é bem importante. O que que basicamente influencia o score? Eu até anotei aqui tudo bem certinho. Dados cadastrais atualizados na plataforma, então é bem importante você sempre ter os seus dados atualizados, tá? Histórico de pagamento de dívidas dentro ou fora do prazo também, volume e dívidas ali no seu CPF, movimentações financeiras no mercado, uso do limite do cartão de crédito, histórico de solicitações de cartões, empréstimos, financiamentos, então por isso que o score acaba caindo quando você solicita demais, utilização de serviços financeiros e pagamento de contas em dia ou não. Então assim, quanto mais você deixar as suas contas em dia, fazer tudo certinho, mais o seu score vai melhorar, né? Então assim, é bem importante realmente você tentar aumentar esse score. Eu vou dar algumas dicas que às vezes assim, pode parecer clichê, mas vai te ajudar, tá? Então assim, a primeira dica é você manter sempre os seus dados cadastrais atualizados, inclusive não só ali na questão do Serasa, mas também no seu banco, no seu cartão de crédito, sempre mantenha esses dados atualizados, tá? Depois disso, preserve bons hábitos financeiros. Clichê, clichêzona, Jéssica, clichêzona, mas essencial. E, então assim, é muito importante. Tenta sempre preservar bons hábitos, né? E assim, como eu já falei, não fica olhando o quanto você tá de score. Porque assim, ó, se você olhar hoje, o teu score, vamos supor, vai tá 500, amanhã você vai olhar de novo, ele vai cair. Então assim, dá um tempo, dá um tempo pra ele se recuperar também, tá? Não fica solicitando também milhares de cartões, empréstimos, financiamentos, porque daí o seu score vai cair, porque eles vão pensar que você está passando por alguma dificuldade financeira, por exemplo. Então, tomem cuidado com isso, tá? E se você estiver com o nome sujo, tenta limpar o seu nome assim que possível. O Serasa, às vezes, faz até feirões de limpar o nome. Então, fica sempre de olho, porque essas instituições costumam ajudar. Às vezes, ah, eu tenho uma dívida e o meu nome foi pro SPC. Às vezes, negociando, você consegue reduzir a dívida muito e você vai conseguir pagar. Então, tenta limpar o seu nome, porque isso acaba sendo bem importante, tá? Se você já tem um cartão de crédito, tenta não utilizar todo o seu limite, por exemplo. Usa menos parcelas, sabe? Porque isso também faz com que o seu score acabe caindo um pouco. Tenha um bom histórico de pagamentos também. E cadastre-se no cadastro positivo. Eu vou explicar pra vocês o que é o cadastro positivo. Então, assim, pro cadastro positivo, toda a sua vida financeira é analisada. Aos poucos, cada vez mais fontes são incluídas pra contribuir com o cadastro positivo. Tipo, pagamento de contas como água, luz, compras, também vão ser adicionados. Então, isso acaba auxiliando bastante, porque vai mostrando que você paga, sim, outras contas em dia. O cadastro positivo é algo mais completo. Porque o score, muitas vezes, só analisa as pendências financeiras que você tem, né? E isso faz com que caia. Mas, assim, o cadastro positivo analisa todas as suas movimentações financeiras de forma mais completa. E, assim, eu preciso dizer pra você que não existe milagre, né? Então, assim, eu dei dicas que são clichês, mas que funcionam. Só que também é necessário ter paciência. Porque o score, ele analisa os 12... O que aconteceu nas suas finanças ali nos últimos 12 meses. Então, às vezes, é necessário ter um pouquinho de paciência pra que esse score dê uma aumentada, né? Então, assim, vai utilizando, vai fazendo essas dicas, né? Não existe milagre, não existe nada disso, gente. Realmente, é ter um pouquinho de paciência e esperar pra tentar aumentar esse score, né? Mas, assim, hoje, como eu já falei no início do vídeo, existem cartões que aprovam com score mais baixo. Só que eu considero muito importante você ter um score melhor, até pro caso de você precisar, por exemplo, de um empréstimo, né? De um financiamento mesmo. Então, isso acaba abrindo mais possibilidades pra você, né? Então, até por isso eu trouxe esse vídeo. E é isso, meus amores. Eu espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Peço pra que você compartilhe a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato nos comentários. Até pra que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas. E até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!